O circo chegou na cidade, na cidadezinha do interior, né? Aí o caba foi lá na casa do prefeito. Só que o prefeito gostava muito de onça. Amava a onça o prefeito. Aí o dono do circo chegou e disse Prefeito, o circo tá aí na cidade aí, que a cidade tá em festa, né? Aí o prefeito disse, tem onça? Aí o caba disse, não, não tem onça não, pois não desce um prego de cima do caminhão, não tem onça? Aí o caba, mas rapaz, sabe por que não tem onça? Pode voltar pra trás, não tem onça, não tem circo também não. Aí o caba ia saindo, rapaz, aí o menino tava escutando a conversa, né? Aí o menino disse Se eu só me pagar, eu vou arrumar a onça pro senhor. Aí o caba disse, tu arruma mesmo? O menino disse, arruma. Lá no pé da serra tem um matuto Que ele é caçador de onça, tanto que ele arruma a onça pro senhor. Aí o caba disse, vamos lá. Vamos embora. Aí o caba pegou o jeepo, o menino entrou pra dentro e tirado. Lá pro pé da serra, né? Chegou lá, o matuto tava lá. Aí o caba disse, rapaz, o menino me trouxe aqui e disse que você arrumava a onça pra mim aí. Que eu tô com circo, mas não tem onça. Aí o matuto disse, Quinhentos real. Quer dizer, eu pago. Bora ali. Entraram no jeepo e tiraram. Aí o matuto, o menino, o dono do circo e o cachorro, o xarel. Cachorrinho, né? Aí o matuto tá nesse pé de pau. Olha, tá cheio de onça lá em cima. Você dá uma ré no jeepo. Aí fica batendo no pé de pau. A onça cai. Aí o xarel traça. Aí você pode levar a onça. Aí o caba bateu, né? O jeepo no pé de pau. A onça caiu. O xarel. O cachorro xarel pulou em cima da ikrau. A onça ficou mole, mole. Sabe? Aí o caba pegou, botou em cima. Xarel danado, hein? Aí o caba disse, Eu quero mais outra. O cara disse, É quinhentos real. Paga e pagou, né? O cara bateu de novo o carro. Bateu, bateu. A onça caiu. Aí o xarel pegou a onça. Ficou molinha. Aí o caba botou dentro do jeepo, né? Aí... O cara disse, Eu quero mais outra. E o Matu disse, Olha. O cara disse, Eu quero aquela lá de cima. A última. Lá em cima. Aí o Matu disse, Essa aí... É mais cara. É mil reais. Aí o cara disse, Eu pago, eu pago. Aí pagou. Aí ele pegou o jeepo, Bateu assim umas três vezes no pé de pau. E a onça não caiu, não. Aí o cara disse, Tá caindo, não. Aí o Matu disse, Não tenha calma. Deixa que eu vou buscá-lo lá em cima. Agora, se eu cair, Você mata a xarel. Porque senão ele me pega. Tchau. Tchau.